Alô, galera do Mix Diário, eu sou a Francine e eu tô aqui pra bater um super papo com vocês. Quando eu tinha 9 anos, eu era apaixonada por música, eu assistia Xuxa, Paquitas, e eu sempre quis ser uma delas, sempre quis ser a principal, sempre fui apaixonada por música, eu ouvia a Maria Carey, eu ouvia essas cantoras, as divas, e eu ficava imitando em casa, nem sabia cantar em inglês direito, mas eu ficava imitando e me apaixonei, simplesmente, eu falei, com 9 anos eu sabia o que eu queria ser, que eu queria ser uma grande cantora. Com as minhas músicas eu procuro passar a verdade a alguma coisa que eu já passei da minha vida, alguma coisa que amigos já passaram, e eu acho que é importante a mensagem porque toca no coração das pessoas. Meu EP na pele foi um sonho realizado, junto com o produtor Mr. Jan, a gente compôs todas as músicas, junto com compositores como Dalto Max e Leo Bari, então são todas músicas que têm a minha cara, a minha personalidade, o meu jeito, são várias mulheres, cada música fala de uma mulher diferente, mulher independente, uma mulher que sofre de amor, então eu procuro passar todas as mulheres dentro de mim, nas minhas músicas. Com a música Meninas Querem Diversão, eu procurei passar a mensagem de que a menina vai pra balada não só pra paquerar, como os caras acham, as meninas vão pra balada só pra paquerar, pra pegar a gente, não. A gente vai pra se divertir, e eu já tive namorados que falavam, ah, você vai pra balada pra pegar, que não sei o que, que você não vai dançar nada. Eu falei, não, eu vou pra curtir com as minhas amigas, só isso que eu quero, não quero que ninguém me atrapalhe, só quero curtir. Então essa música é isso, eu tô com as minhas amigas curtindo na balada, e eu não preciso de homem nenhum pra ficar em volta de mim, só quero curtir. Tem a direção do Steven Cruz, e ele gosta muito do K-pop, então a gente achou um lugar super bacana, super a minha cara, assim, que é um salão de cabeleireiros, que chama Circus Hair, que fica na Augusta. E é um lugar incrível, que tem tudo a ver com a música, tem o carrossel que vai girando, então o lugar é mágico, é incrível, a gente não precisou de locação nenhuma, só aquilo ali ficou incrível. E a parte do rap também, que eu fiz no Beco do Batman, que foi super legal também. Bom, meu próximo passo é lançar mais três músicas agora no início de janeiro, inclusive a minha música nova de trabalho. E é isso, sempre divulgar, enaltecer o pop nacional. Tem tanta gente boa do pop vindo aí, eu acho que a gente tem que se apoiar, tem que ficar junto. Sigam-me no Instagram, Francine, com dois N's, Oficial. Twitter, Francine Real. Facebook, Francine Oficial. E também me sigam nos canais do YouTube, Francine Oficial e Francine Vê. Confiram meu videoclipe, Meninas Querem Diversão. E é isso aí, um beijo pro Mix Diário. E é isso aí.